Fala galera do Calamotóxico, sejam todos muito bem vindos mais uma vez Galerinha, segunda parte do vídeo aí, de quem quer começar a andar de moto Quem tá começando a andar de moto aí, quanto que vai gastar, o que que tem que fazer E no primeiro vídeo, confere aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição A gente falou sobre equipamentos de segurança, quanto que você vai gastar aí mais ou menos Pra comprar um equipamento legal, pra você curtir o seu rolê com segurança E agora a gente vai falar da motoca, né, quanto que você vai gastar aí pra equipar a sua motoca de acordo Assim, aquela coisa básica que todo mundo faz, né O que que eu digo que todo mundo faz? Vamos falar aí Escape, vela, filtro, sliderzinho O cara virou na contramão ali Mas tudo bem Um sliderzinho, né E... Então vamos lá Na média Moto aí, 600 cilindrado pra cima Mas até as 300 também, essa linha 300 mais esportiva, né MT-03 Ninja 300 Z300 R3 E as KTM Os escapamentos não são tão baratos não Tendem a ser mais ou menos o mesmo preço E vamos falar aqui de coisa boa, né, velho De coisa filé Não vamos falar de porcaria, não, né Então você vai comprar um escapamento pra sua moto Você vai comprar... Se fosse... Deu uma gaguejada Se você for comprar somente a ponteira Se sua moto possibilitar trocar só a ponteira Se você vai pagar numa ponteira aí Eu acho que dificilmente você vai encontrar uma ponteira aí por menos de 800 reais Uma ponteira legal É... Só que a ponteira sozinha ela não traz performance, né No máximo que você vai conseguir é aumentar um pouquinho o ronco ali Depende do escape, né Tem escape que tem tudo junto Então você trocando a ponteira já dá uma melhorada boa Cada caso é um caso, né Mas falando assim, se for trocar só a ponteira Você vai gastar mais ou menos isso Agora se você for comprar um escape full Pra todas essas motos que eu falei aí 600 pra cima ou essas 300 premium Vamos falar assim, né As 300 mais top É... Você vai gastar aí no escape full Na faixa aí dos 1400, 1500 reais No escape mais básico que você vai encontrar aí Dificilmente você vai encontrar alguma coisa Por menos de... De 1400, 1500 reais No mercado nacional E a gente tá falando o que eu tô falando Vamos tirar por base o G-Scape, né Que é o escape que eu tenho Não tá instalado aqui na moto ainda Vou instalar depois, mas tá lá em casa Que eu usava na R6N Tem vídeo aqui no canal pra vocês conferirem o ronco lá E como que é o escape É... Na época ele não tinha um acabamento tão bom Não que seja ruim Mas não era um acabamento tão bom Hoje em dia tá muito bom os escapes da G-Scape, sabe Já dá pra comparar aí com... Com as linhas... Mais básicas, mais intermediárias Dos escapamentos gringos, sabe Então... É um escapamento bom O acabamento é bom O material é bom Então pode comprar sem medo Só que... É aquele negócio, né galera Você quer colocar coisa boa Eu tô meio gago hoje Você quer colocar coisa boa Tem que investir, né Então pode colocar aí que você vai gastar aí uns... De 800 a 1500 reais Pra colocar um escape na sua moto aí Claro que varia, né Mas vamos só pra dar uma ambientada aí Se você for colocar um escapamento top na sua moto Você pode gastar aí Hoje do jeito que tá os preços aqui no Brasil Dependendo se você tiver aí uma esportiva Quatro caneca Ele tem um escape de quatro conto Quatro conto e pouco Então... É caro, né galera Quer brincar com esses rolês Tem que pôr a mão no bolso Não tem acordo É... Filtro KN Filtro de ar esportivo Ajuda, faz falta, precisa É uma coisa necessária É uma coisa que tem que fazer É uma coisa que vai dar diferença É uma coisa que você não vai gastar tanto Porque você vai gastar aí Na faixa de uns 300 reais Pra colocar um filtro esportivo na sua moto E vai dar uma diferença legal A moto vai... Vai entrar mais ar Claro que Você trocando escapamento E trocando o filtro É aconselhável Que você... Remapeia a sua moto Ou que você coloque um chip de potência Um módulo de potência Ou que você... Se houver a possibilidade Você remapear a... A injeção original Por quê? Tá entrando mais ar Tá saindo mais ar Então você tem que colocar mais combustível também Pra mistura ficar certinho Nisso você vai ganhar bastante potência Nisso você vai sentir a moto bem diferente Vai mudar bastante o... O comportamento da sua moto Pode mudar um pouco o consumo Pra melhor Pra melhor é difícil, né? Mas vai beber um pouco mais Mas... O que eu acho que a maioria da galera faz É melhorar um pouco o desempenho E tentar manter o consumo Igual era antes, sabe? Ah, que bom que fechou aqui Porque eu queria trocar mais uma ideia mesmo É... Então beleza Filtro de ar Pra remapear Você vai gastar em torno de mil reais A mil e quinhentos reais Dependendo do módulo Dependendo da oficina que você for fazer o serviço Não vai sair menos que isso, galera A não ser que você conheça o cara da oficina A não ser que alguém faça pra você Mas se eu for pagar pra fazer Por aqui, pelo menos É mais ou menos esse preço que cobra É... E por último Eu acho que assim A coisa que faz mais falta É você colocar aí Um slider É... Só que tem que tomar cuidado Com esse negócio de slider, hein, galera? Eu vou fazer um vídeo só sobre slider Na sequência Mas você vai colocar um slider aí Pode colocar que não vai... Você não vai gastar menos de 300 reais No slider E cuidado com esses slider Muito caro, viu, galera? Slider é um negócio que foi feito Pra cair no chão Que é pra ralar Que é pra estragar O slider foi feito pra estragar Pra você não estragar a sua moto Então não adianta você ficar comprando coisa Muito cara Coisa de grife Coisa de marca, assim Porque não Não é... Não é feito pra isso aí É feito pra cair e estragar mesmo Então, galerinha Esses são os gastos aí Iniciais que você vai ter Quando você comprar a sua moto aí Pra você Sair pro rolê E é o básico aí Que é o beabá Que todo mundo Todo mundo faz nas motos Estamos chegando aqui Na Kawasaki GP1 Motos E... Esse videozinho vai ficando por aqui Eu não sei se eu vou conseguir subir lá Vamos ver Deixa eu dar um bisu aqui Acho que eu vou Então vamos por aqui mesmo Então esse videozinho vai ficando por aqui Curtiu o vídeo? Clica no like Se você ainda não é esquecido Se inscreve no canal E fiquem atentos aí Pra mais vídeos técnicos de pilotagem Dicas, rolês, gameplays e tudo mais E falou E até o próximo vídeo Tchau